O primeiro gol da partida veio aos 3 minutos do primeiro tempo. Wilson faz uma verdadeira lambança e faz contra o patrimônio. Saturno 1 a 0. Aos 10 minutos, Tota deixa tudo igual a 1. Rato aos 20 minutos faz o vira-vira. Coman 2 a 1. Aos 6 minutos do segundo tempo, ele Tota aumenta. Coman 3 a 1. Gentil logo em seguida de letra faz o segundo gol da equipe do Saturno. Coman 3 a 2. Aos 9 minutos, João André solta a bomba e amplia. Coman 4 a 2. Valdir aos 15 minutos faz o terceiro gol da Saturno. Coman 4 a 3. Aos 17 minutos, André dá início a goleada. Coman 5 a 3. Logo em seguida, João André faz o seu terceiro gol na partida e o sexto da Coman 6 a 3. Marquinhos aos 25 minutos faz mais um. Coman 7 a 3. Aos 27 minutos, Cabelo aumenta. Coman 8 a 3. Cabelo no finalzinho da partida fecha a goleada. Fim de jogo. Coman 9, Saturno 3. Graças a Deus treinamos com o pé direito. Uma bela vitória. Nosso time entrou no final ali. Conseguiu deslanchar e fazer uns gols na frente do adversário. Quem faz três gols no show do esporte, pede a música. Eu peço a música Creme do Verão. Eu vou mandar pra minha esposa que eu casei agora em dezembro. Amo você, amor. Beijo. Vanessa, meu amor. Maravilhosa, gostosa, o creme do verão. Me deixa alucinado, louco, sem noção. Maravilhosa, gostosa, o creme do verão. Tudo que eu quero é ganhar seu coração. Cabelo, sol, ao vento, o rosto perfeito e o cheiro que me faz virar. Fico parado, olhando, papando, sonhando e quem sabe um dia se amar. Maravilhosa, gostosa, o creme do verão.